A próxima missão de carga da SpaceX, que vai ser lançada para a Estação Espacial Internacional, foi adiada pela NASA. Acompanhe. A NASA emitiu uma nota oficial comunicando que a 25ª missão de serviço de reabastecimento comercial da SpaceX, que seria lançada à Estação Espacial Internacional no próximo dia 11, foi reprogramada para três dias depois. O horário do evento, que será no Complexo de Lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, não foi informado. Esta já é a quarta data anunciada para o lançamento da missão, desde que foi detectado um problema de vazamento de um propelente líquido altamente tóxico, chamado metil-hidrazina, usado nos propulsores da cápsula Dragon. Enquanto abasteciam a espaçonave para ser lançada, os técnicos notaram níveis elevados de vapor de hidrazina em uma parte do sistema Draco. Segundo a NASA, o problema ainda não pôde ser solucionado por completo, sendo necessária a extensão do prazo. Além disso, a equipe da SpaceX tomou a decisão de substituir os paraquedas principais da espaçonave. A cápsula Dragon não tripulada, responsável pelo envio de mais de duas toneladas de carga ao laboratório orbital, será lançada no topo de um foguete Falcon 9, cujo primeiro estágio fará uma aterrissagem vertical em uma das balsas de pouso da SpaceX, estrategicamente posicionada no Oceano Atlântico. Além de equipamentos e suprimentos para os membros da edição 67, a missão CRS-25 vai levar uma variedade de experimentos para serem conduzidos por eles. A ciência dirigida ao laboratório orbital nessa missão inclui investigações sobre a composição global da poeira terrestre e o efeito sobre o clima, maneiras de construir habitats fora da Terra, com recursos espaciais, cicatrização humana no espaço e o envelhecimento do sistema imunológico. Também fazem parte do pacote de experimentos um estudo sobre como as comunidades de micro-organismos no solo são afetadas pela microgravidade. E o Telescópio Espacial James Webb está cada vez mais próximo de utilizar o primeiro instrumento científico. A NASA, inclusive, já deu a autorização para que isso aconteça. Vejam. Um dos quatro instrumentos de observação do Telescópio Espacial James Webb recebeu o sinal verde da NASA para começar a trabalhar. Segundo um comunicado da Agência Espacial Americana, o instrumento consiste de um detector de primeira luz e um caçador de exoplanetas. Basicamente, o instrumento em questão trabalha com diversos sensores do telescópio para olhar para regiões bastante exatas a alvos colocados nas partes mais profundas do espaço. O James Webb foi lançado no Natal de 2021 e, desde então, viajou cerca de 1,5 milhão de quilômetros até se posicionar no segundo ponto de Lagrange, onde começou o processo de comissionamento, com análises e ativações graduais de instrumentos para que as observações sejam feitas por pelo menos 10 anos. O primeiro instrumento liberado, inclusive, tem as primeiras imagens prontas para divulgação, o que deve ocorrer no próximo dia 12 de julho. A natureza dessas imagens, no entanto, ainda é um segredo. A natureza dessas imagens, no entanto, ainda é um segredo.